Estou no lugar que você fica sempre com água na boca, depois fica me parando na rua e falando meu Deus, eu quero comer aquilo. Pronto, vem no Vila Premium, é bem simples. Hoje nós vamos mostrar prato novo. Sim, uma delícia. É o abadejo. Menina, para tudo, porque eu sou apaixonada por peixe e eu sou apaixonada por abadejo e eu sou apaixonada por Vila Premium, então eu vou o quê? Saborear. Me conta o que tem nesse prato. É um molho de alcaparras, com batata sauté e o palmito, que é maravilhoso. Que é aquele palmito campeão que tem aqui. E o purê, que não pode deixar no fado o nosso purêzinho. Eu ia falar agora que eu amo... Esse aqui é o purê de queijo? É o purê de queijo. Nossa, gente, vocês não têm noção o que é esse purê de queijo. Então, se você quer uma refeição gostosa de verdade, quer passar horas agradáveis com seus amigos e sua família, Vila Premium, com seteiro. Se quiser fazer evento também, legal, tem tudo aqui. Também, tem tudo. É só vir pra cá e ficar à vontade. Ó, aqui o ambiente é super gostoso, climatizado e tem o almoço durante a semana também, o preço é ótimo, né? Ótimo, R$14,90 e come à vontade. E não esquecer que a partir da segunda semana de março, abriremos de segunda-feira. Ó, ainda bem! Então vem e aproveita. Gente, passa o endereço pra gente, André. É Rua 7 de Setembro, 816, Centro-Americana, São Paulo. Telefone pra reservar? 3405-5019. Agora para tudo que eu preciso comer esse peixe. Vem pro Vila. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.